Ah, 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 esse é o Andrei sucessada Ah, 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 esse é o Andrei sucessada Ah, 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 o brabo da putaria Quebra o teu na treta, pra fazer besteira Pode a noite inteira, sei que não rejeito Eu sou faixa preta, e ela me odeia Diz que tudo que faço é brincadeira Estão brotando na palavra fudeiro Então tô senta e eu aperto o skunk Tô vendo a barra pra fuma na ponte Sarra no pente dos que é traficante Tu sabe o que é traficante Eu a menina pra ser ignorante Tô assim que é ignorante Tu tá na arma pro borde Quando eu bato minha pista de longe Olha só mais como que pode Essa menina já quer fuder Tu quer fuder Ah, 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 ah Tô sarra na Glock e rajada Ah, 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 vou senta pra tropa da barra Ah, 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 ah Tô sarra na Glock e rajada Ah, 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 ah Ou senta pra tropa da barra Ah, 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 ah Tô sarra na Glock e rajada Ou senta pra tropa da barra Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esse é o Andrei sucessada Esse é o Andrei sucessada Esse é o Andrei sucessada Ah, 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 ah O, o brabo da putaria Ah, 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 ah O brabo da putaria Quebra eu tô na treta Uh, pra fazer besteira Pra fazer besteira Pode a noite inteira Uh, sei que não rejeito Uh, sei que não rejeito Eu sou faixa preta Uh, e ela me odeia Diz que tudo que faça é brincadeira Uh, então eu tô na barra pra fuder Então tô senta e eu aperto o scam Tô vendo a barra pra fuma na ponte Sarra no pente dos que é traficante Tu sabe o que é traficante É uma mena pra ser ignorante Quase que tem que ignorante Tu tá na cama com o borde Quando eu bato minha pista de longe Olha só, mas como eu me pote Esse menino já quer fuder Uh, ah, ah, ah Tô sarra na Glock e rajada Uh, ah, ah Ou senta pra tropa da barra Uh, ah, ah, ah Tô sarra na Glock e rajada Uh, ah, ah Ou senta pra tropa da barra Uh, ah, ah Tô sarra na Glock e rajada Ou senta pra tropa da barra Uh, ah, ah, ah